Assim que o Chris chegar em casa Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa Assim que o Chris chegar em casa JUSH Garoto, garoto, eu sou gay Chaves, nunca tinha visto uma bola como minha bola Parece que vai ter um Mamãe Temos que levá-la ao hospital Oh, mas quem? Meu pau A sua bola Sim Pra quê? Ela vai ter uma Sim A sua bola Aaaaaaah Você chegou tarde na distribuição de sex Que sujo Não? Não liga pro que ele fala, fezão Não Está bem, mamãe Hihihi 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 Do que está rindo? Porque você chegou tarde na distribuição de sex Isso Aaaaaaah Huuu Dorme a bola Porque se eu pedir sei que não vai me emprestar E se eu não me emprestar sou capaz de Tijos Para o que todos chamam de cara E tijos Tinha que ser um xox Ninguém tem paciência comigo Meu pau Subiu, né? Está enganado, Chaves Está enganado Saiba de uma coisa Agora eu gostaria que esta senhora me desse um coda Com muito prazer Pinto, 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 pinto Dona Florinda Coisinha linda Que versão É que eu não gosto de ser elogiado em público Vamos Chico Vamos Chico Não se ajude com esta bosta Chintalha 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 Tome Toma Chintalha Toma Chintalha Pum E a proxima vai da ouco pra mim Chintalha Chalacha Chala Posso saber o que esse chalacha? O seu madruga me de um... Já Chocalha Na cabeça Chalacha Pum Tem E Toma Um Tõ Tõ TÁ TÁ, 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 TÁ Sou gay Digo, meu, eu sou gay Digo, sou gay Digo, sou linguiça de sobrenome gay Digo, meu, eu sou mestre e meu nome é gay Desta vez não vim a ver Dona Florinda Vim ver o senhor Então dá um cu pra mim Vamos começar antes que esfri, hã? Subo, pinto, 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 pinto Pinto Fez uma linda Não, continua batendo no saco Toma, pinto pinto Toma, pinto Pinto Toma, pinto Toma, pinto Você podia ter me arrancado um olho Cala essa boca, por favor, cala a boca Agora é a minha vez Linguiça 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 Já tenho uma cacetada Linguiça 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 Agora é a minha vez Eu já te dei Eu não terminei ainda, seu Maduro Deixou o meu cu aberto Diga, professor em que posso ser útil? Você é uma droga gay O senhor sabe o que é isso? Deixa ver como... Não, não, não Eu vou ser o caminhão mundial Eu vou ser o caminhão mundial mundial Se inscreva no canal.